Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje está fazendo um passo a passo desse lindo aqui, que é da nossa coleção Inverno. Espero que vocês gostem, se você não for inscrito no meu canal, já corre aqui pra se inscrever, tá? Clica no botãozinho que tem vermelho aqui de baixo, é totalmente gratuito, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Vamos lá rumo aos 100 mil inscritos nesse canal, compartilha esse vídeo, siga lá também o nosso Instagram, que é o arroba mimos da Cacalaços e um baraló passo a passo de hoje. Então, pra fazer esse laço pra ponta, você vai precisar de um pedaço aqui com 32 centímetros, tá? 32, um pedacinho aqui com 22 centímetros, tá? E um pedacinho com 20 centímetros, tá bom? Ó, essa aqui é a fita número 9, gente, é uma fita carneirinho, tá? Aqui eu vejo, ela é bem molinha, ó, bem maleável, bem gostosinha de trabalhar também, tá? Ó, como é que ela é. Essa fita aqui você vai encontrar lá na solução amarinha, ela tem outras cores disponíveis também, tá bom? Então, bora lá. Então, agora vamos pegar aqui um pedaço de 20, de 22, tá? Você vai selar as pontinhas e vai marcar o meio com o alfinetinho. Mesmo processo que você vai ser nessa ponta, você vai fazer nessa outra parte, tá? Pega essa pontinha atrás até o meio, passando um pouco da marcação pra poder, na hora do alinhão, pegar todas as fitas, tá? Ó, feito isso aqui, você vai fazer a mesma coisa com esse pedaço de cá. Então, fez isso aqui, ó, você vai colocar uma sobre a outra, colocar a menor sobre em cima da maior, tá? E aí, você vai dar uma alinhava aqui de quatro pontinhos. Então, gente, ó, dê aqui quatro pontinhos, um, dois, três, quatro. Você vem e confere aqui, ó, se pegou todas as fitas, tá? Conferiu aqui, você vem e puxa esse alinhavo, tá? Dá duas voltinhas aqui com a linha e finaliza com o pontinho atrás, tá? Então, gente, ó, o lacinho ficou assim. Aqui você já pode fazer um acabamento e vender os lacinhos assim, gravatinha, tá? Gravatinha duplo. E aí, a gente vai colocar a nossa ponta. Aqui, você vai juntar as pontinhas e vai marcar o meio, coloquei um alfinete aqui. E agora, você vai vir aqui, ó, e dá quatro pontos. Deu os quatro pontinhos aqui, ó, você vem e entra com a agulha aqui, ó, nessa parte aqui do laço, tá? Que a gente vai alinhavar agora tudo junto, tá bom? Ó. Segura aqui, ó, pra poder puxar, tá? E aí, você dá aqui duas voltinhas. Opa! E finaliza com o pontinho atrás. Aí, aqui nas pontas, você pode deixar assim reto, tá? Ou você pode cortar aqui, ó, inclinadinho, tá? Fica o seu gosto, tá bom? E pra finalizar aqui, você pode tá usando a fitinha número dois na cor cinza. Ou você também pode aqui cortar essa fita na largura da fita número dois, tá? E fazer o acabamento aqui, tá bom? Vamos supondo aqui, ó, que tá a fitinha número dois, como se eu tivesse cortado aqui, tá bom? Ó, você vem, faz isso, ó. Também você pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Dobra pra dentro aqui, ó, dobra pra cá, ó. E aí, você faz o acabamento, tá? Deixa eu segurar aqui pra vocês verem, ó. Então, gente, olha, o nosso lacinho ficou pronto. Pode ser aplicado no biquinho de pato, né, na presilha, tá bom? A pontinha aqui, vocês podem deixar reta, vocês podem fazer a inclinadinha, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou aí, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais! Tchau, tchau, tchau.